Membro de Serviço de Informação Unidade Especial Polícia captura suspeito NB Desconfiar Autor Principal Bacazo Orono Sunuma e Aleurema. Bairro PT e Dili, a fim da auto-entrega para a Polícia Serviço de Investigação Nacional ou se submete para o processo de investigação. Comandante Unidade Especial Polícia, Superintendente Cefi Afonso dos Santos Ateten, suspeito reconhece a Ancatac, não é envolvido direto a Confronto e a Aleurema. Comandante Unidade Especial Polícia, Superintendente Cefi Afonso dos Santos Atletico, Superintendente Cefi Afonso dos Santos Atletico, A Foro de Honnaba, Sgt. António da Cruz ou Sgt. André, então a gente vai para a Canaria. Na missão, claro, que a Unidade Especial sempre coloca a linha de efetivo valor. E a cada área devemos, mas que há indícios de indicação e a criminalidade devemos, mas que há, a gente sempre coloca. Aqui é domingo, o coronavírus vai ao foro de ida para a to de teta de Diak. Sospeito, e nem para a Deiru, para a to coordena de Diak, e pela aula da capturação. E na missão técnica, a nossa aula precisa colher também. Comandante Unidade, o Chico, nem a membro, serne bem mais treinado ou serne bem mais serviço de informação, e a coisa tem mais o que a gente toma. E ainda não ligamos mais com informações sobre o selo. E o sucesso foi que a captura também foi detectado um membro suspeito que não vai ter informações. Entretanto, a evidência de que a polícia recolha uma canção, basta não tudo ir durante a UZ e a confronto o leorema. O Tribunal Digital de Limonça saiu na mandato de detenção para suspeito caso o leorema, onde detém o suspeito em Lima e a Likiçá. Segundo, o coronavírus recém-rua Fulanzullo-Tinané, onde submete o processo de investigação. Caso de férias acontece, é marcado o leorema, suco o leorema, posto administrativo, basertete em município de Likiçá, e o coronavírus Fulanzullo-Tinané. Napoleão Xavier, Zuvial da Costa, Xemén.